As vezes você fica a pensar Para mim não tem mais jeito Para mim não tem mais solução Desiludido estou com meu passado Fiz coisas desagradáveis E difíceis de esquecer Embora você fique desse jeito Com essa angústia no seu peito E não consegue compreender Amigo, eu também passei por isso E nas horas mais difíceis Uma voz me disse assim Por que chorar assim Se um sorrir é tão bonito Por que se lamentar De tudo que passou Por que pensar assim Se ainda existe por um céu Jesus Cristo só dizendo Vem com mim Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau E agora você fica a pensar Para mim não tem mais jeito Para mim não tem mais solução Amigo, eu também passei por isso E nas horas mais difíceis Uma voz me disse assim Por que chorar assim Se um sorrir é tão bonito Por que se lamentar De tudo que passou Por que pensar assim Se ainda existe solução Jesus Cristo está dizendo Vida a mim 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 Jesus Cristo está dizendo